Enquanto presidente do Sintep Mato Grosso, sabemos que estamos vivendo um momento de pandemia mundial e nos causa estranheza a pretensão do governador Mauro Mendes de reabrir a rede pública de ensino em plena pandemia do novo coronavírus no país, alegando existência de UTIs e de leitos hospitalares. Querem, com essa medida, transformar nossos filhos e os nossos estudantes em cobaias? Não existe vacina e nem tratamento comprovado para o Covid-19. E com essa medida de abertura das unidades escolares, a morte certamente chegará às nossas famílias por irresponsabilidade de governantes que não dão valor à vida. Esse ainda não é o momento das crianças, dos jovens e dos adolescentes irem para as escolas nem os trabalhadores da educação. É momento de ficarem em casa. As escolas não são ambientes seguros nem para as crianças nem para os trabalhadores da educação. Portanto, é o momento de pensar na vida em primeiro lugar.